E agora o Feminíssima chega aqui na New Woman, na 24 de outubro, número 1664, em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora, eu estou aqui com Andréa Pedreschi, tudo bem? Tudo bom, Gabi? Tudo! Queremos as novidades dessa semana, muitas coisas, não é? Então, bastante coisas. Eu estou vestindo essa calça, depois eu queria que o Jimmy desse um close nela, eu quero mostrar para vocês como ela tem o cosal, como é difícil encontrar calça de calça. Aquele cosal que não é nem tão baixo, nem aquele cosal que a gente fica mais bonita. O cosal intermediário, que não te incomoda. E se vocês conseguirem reparar, ela tem os rasgos, mas eles não mostram a pele, ó. Aquela pessoa que eventualmente queria usar esse tipo de calça, mas não se animava em função da pele, agora você já pode usar. Olha essa blusa que linda. Na frente ela é uma seda e atrás ela é malha, ó. Essa mistura de tecidos na mesma estampa está super em alta. Super em alta. Outra coisa que eu esqueci de dizer da calça, eu tenho do 38 ao 48. Então, tenho para você. Queremos ver mais produções. Eu já volto. Sem palavras. Lindo, né, Carmen? Maravilhoso. Gente, olha esse look, que coisa maravilhosa. Ele parece uma sobreposição, mas só parece porque na verdade é um vestido, ó. Ele veste super bem, ele é folgado. Ele não marca, é sutil, assim, né? Maravilhoso, né? Lindo. Eu queria lembrar vocês das condições da loja. Nós fazemos em até quatro vezes, mas você vê que a gente pode negociar. Se eventualmente ficar um pouco apertado para você, a gente negocia. E lembrando, nós temos parquêmetro à volta, fica bem fácil de você estacionar. Queremos ver mais. Vou passar para o próximo look. Dessa vez eu não sei se eu olho para sair o outro look. É uma mais bonita que a outra, né, Carmen? Olha que charme, gente. Olha o detalhe que essa blusa tem. Que bonito. E tem um preto. E tem preto, para você que gosta de preto. Olha essa saia. Esse recorte a laser, não é tudo de bom? Imagina você com uma bota. Vai ficar maravilhoso. E lembrando, nós abrimos aos sábados também, das 10 às 16. Perdão, 17. Se você precisar de um tempo a mais, ah, eu acho que eu não consigo chegar a tempo, liga para a gente, a gente combina, fica te esperando. Na 24 de outubro, número 1664. E agora a ideia vai nos mostrar outras produções. Já volto. Com esse vestido, prontinho para qualquer lugar. Uma peça única e fica maravilhoso, né? Aliás, nós estamos com uma coleção, Carlinhos, de vestidos. Você tem que vir conferir, maravilhosos. Olha o detalhe desse vestido. Se o Dimi puder depois pegar um pouco mais do barrado dele. Ele é maravilhoso. Bárbara. Olha só. E caiu super bem nela, como tudo, não é ideia. Obrigada, Carlinhos. Mas então o que eu queria dizer para você é assim. Se você precisa de repente de uma orientação, ou não sabe o que vestir, liga para a gente. Vem aqui, tire uma dúvida. Dá uma olhada nos looks. Nós temos roupas mais sociais, mas também temos a roupa do dia a dia. Isso aqui a gente escolhe para TV, mas nós temos também bastante calçadinhos. Nós temos blazers, que você vai precisar bastante agora nessa época. Vem conferir. Então, estou te esperando para nos visitar. E tem mais um look, né, Carlinhos? Com certeza. Tem mais um. Eu já volto. E para fechar com chave de ouro? O jeans de novo, né? E está lindo de morrer esse aí. A gente não sabe como ele é confortável. Ele é maravilhoso essa calça. Também é do cos mais altinho, mas ela já é um jeans mais esportivo. Você pode observar. Está linda. A lavagem dela também é muito bonita, né, Carlinhos? Essa blusa também, maravilhosa. Nós estamos com uma coleção muito bonita de jeans, camisas de manga comprida, camisas de manga 3 quartos, blazers, tudo o que você vai precisar para essa estação. Então, eu estou te convidando para vir aqui na New Woman 1664, quase em frente à Igreja Auxiliadora, para nos visitar, tomar um cafezinho com a gente, a gente pôr as fofocas em dia. Bom, Gaia, o fato é que ninguém fica tanto tempo no mercado à toa, não é? É verdade. Na loja, já vestiu muitas gaúchas, veste muitas gaúchas. E nós queremos você aqui, na 24 de outubro, número 1664, na New Woman, em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Eu estou te esperando e, por favor, liguem. Adorei as mensagens da semana passada. Por favor, liga de novo. Eu estou te esperando.